Música A gente jogou um pouco abaixo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu se organizar e quando a gente conseguiu o empate, a gente faltou um pouco de maturidade, faltou um pouco de sensibilidade, até nossa dentro de campo mesmo, porque a gente sentiu que a gente estava melhor no jogo e meio que se atirou um pouco, e isso não pode acontecer. A gente tem que aprender com as lições, assim como foi o jogo do Atlético. O jogo do Atlético foi até mais controlado, no meu modo de ver. As duas equipes estavam com poucas chances e em uma bola parada nós tomamos um gol, uma desatenção nossa, e já nesse jogo do Goiás foi maior a desatenção no caso, porque jogando fora de casa, final de jogo, a gente tem que se resguardar um pouco mais, principalmente no setor defensivo. E infelizmente nós sofremos um contra-ataque jogando fora de casa no final do jogo. Então é isso que a gente tem que aprender as lições. A gente tem que ficar com o lado positivo também, que tem que achar que está tudo errado, apesar das derrotas, mas eu creio que há muito a se melhorar também, principalmente na consistência defensiva, que é o forte nosso, que é o que nos ajudou ano passado a conseguir os resultados. Então quando se toma poucos gols, a gente vem fazendo os gols, então eu creio que a gente tem que minimizar essa questão de levar gols, principalmente dentro de casa. Fora de casa a gente também está bem resguardado, dentro de casa a gente tem que jogar um pouco, mas a gente tem que parar de tomar um pouco de gols, principalmente no final do jogo, onde não tem praticamente recuperação. O gol do Atlético Mineiro tomou o gol e acabou o jogo. E esse gol do Goiás agora, a gente ainda teve algumas chances, só que tira a força nossa de buscar uma reação. Então principalmente nesse final de jogo, a gente tem que ligar esse alerta ainda mais para não voltar a acontecer as mesmas coisas desses últimos dois jogos. Tiago, por tudo que você representou ano passado e representa este ano, por toda a liderança que você tem com essa equipe do Ceará, você vinha sendo capitão com o técnico Lisca, continua sendo capitão também com o técnico Enderson. É uma situação fixa, o Enderson já definiu, você segue sendo capitão, por exemplo, para essa partida de domingo você será o capitão? Eu não sei, a gente está conversando até, mas essa questão de capitão é uma questão muito simbólica, eu vejo. Eu até conversei com o professor, eu porque geralmente eu falo bastante ali, eu gosto de incentivar meus companheiros, eu gosto de estar sempre dando uma palavra ali. E coube ao professor Lisca a colocar um capitão fixo, mas na época já do Chamusca, ele já fazia um revezamento de capitães, e creio eu que se o professor voltar também a ter essa postura de revezar, essa abraçadeira de capitão, a minha postura dentro de campo vai continuar a ser na mesma, a minha postura fora de campo vai continuar a ser na mesma, dos meus companheiros também, porque apesar de ser capitão, todo mundo tem voz ativa dentro do clube, todo mundo tem voz ativa dentro do grupo. Eu creio que não é um ou dois que tem que falar, mas quando todo mundo cobra, quando todo mundo tem objetivo, quando todo mundo se expressa bem, eu creio que quanto mais pessoas falarem, tentar buscar sempre melhorar, sempre o bem da equipe, eu acho que isso é muito bom, é muito válido, então não tem essa questão de capitão, alguém tem que carregar a abraçadeira de capitão ali, se for outro também não tem problema nenhum. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Você falava aí da questão da atenção, principalmente nos minutos finais das partidas, a equipe tem que ligar esse alerta, como você falou, e na Série A não tem muito adversário para escolher, é uma frase também bem clichê do futebol, e vem o Grêmio pela frente agora, o Grêmio em casa, no próximo domingo. Então, a minha pergunta para você, Tiago, é como você observa esse Grêmio, que apesar de estar mal na competição, em relação à pontuação, porque só tem dois pontos, mas talvez muito pela priorização que tem feito da Copa Libertadores, como você observa o Grêmio, como o Ceará tem estudado essa equipe, que deverá vir completa no próximo domingo? O que você poderia falar sobre o Grêmio? O Grêmio dispensa comentários, é um dos melhores elencos do Brasil, a gente sabe da força, da qualidade técnica dos jogadores, sabe que essa pontuação deles ali é provisória, porque a gente sabe que não é a luta deles, não é ali embaixo, eles vão brigar lá em cima, só que o que a gente pode aproveitar é essa divisão de foco, em três competições, se não me engano, que eles estão disputando, e a gente sabe que a Libertadores pode ser o foco principal deles, tem a Copa do Brasil também, e o Campeonato Brasileiro, só que eles vêm com a equipe completa, e mesmo que não viesse com a equipe completa, a equipe de reserva deles, eu acho que é titular na maioria do elenco dos times brasileiros, então eu creio que a gente tem que, a nossa necessidade também, a nossa necessidade de pontuação também, ela tem que fazer esse combustível, para que nós possamos voltar a pontuar o mais rápido possível, porque nós começamos bem a competição, com a vitória dentro de casa, já deixamos escapar um jogo dentro de casa também, então a gente tem que voltar a pontuar, pegamos o Grêmio agora, é o que eu falo, é viver os 90 minutos, não adianta a gente olhar o adversário, a gente não tem que mudar a nossa forma de jogar, pelo adversário que nós vamos enfrentar, a gente tem um padrão, nós treinamos, treinamos, estamos melhorando, nos condicionando, adaptando a nova gestão de jogo, e eu creio que isso aí, o mais rápido possível, a gente tem que traduzir, transformar boas atuações em resultado, que seja agora domingo contra o Grêmio. Thiago, boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que o Ceará não jogou em uma partida totalmente ruim nesse campeonato, para mim a melhor foi contra o Cruzeiro, foi uma derrota, depois teve um primeiro tempo muito bom contra o Atlético, o segundo não tão bom, mas também o Ceará não foi dominado, o Atlético não chegou dez vezes na cara do gol, conseguiu o gol como aconteceu, e depois contra o Goiás, que eu acho mais difícil dentro de uma partida, vocês não fizeram um bom primeiro tempo, e na casa do adversário se reabilitaram para fazer um segundo tempo, talvez melhor do que o primeiro tempo que o adversário fez. Então isso eu acho que é difícil de acontecer, e o Ceará conseguiu fazer. Mas nessas três partidas que eu citei, que a equipe teve momentos bons, ela perdeu. O que ela precisa fazer diferente? Para que o Grêmio, o adversário que eu julgo mais difícil, tecnicamente, entre todos esses, seja derrotado, para que o Ceará consiga a vitória aqui. Então, como eu disse, é isso que vem incomodando a gente. Quando, ano passado, no início da competição, quando nós perdíamos, a repercussão era diferente, porque a gente vinha jogando mal, não vinha criando, vinha sofrendo defensivamente, a gente ficava acuado no nosso campo, resistindo os 90 minutos. e esse ano já, a gente já começou com a outra postura. A nossa equipe, primeiro jogo, vencemos, o segundo jogo contra o Cruzeiro, fora de casa, no Mineirão, contra um excelente elenco, a gente dominou boa parte do jogo, não conseguimos traduzir, esse domínio em gols, sofremos um gol. Quanto ao Atlético Mineiro, dentro de casa, a gente fez um excelente primeiro tempo também, fizemos um gol, e logo em seguida tomamos um gol também. E isso nos incomodou bastante. E no final do jogo, a gente tentando vencer a partida, tomamos um gol. E esse jogo contra o Goiás, foi o que eu falei, foi a minha visão de dentro do campo. O primeiro tempo foi um, o pior primeiro tempo nosso, assim, do campeonato. Nós sofremos bastante, não conseguimos ter a posse de bola, que é o forte nosso, essa construção, a posse de bola, matar os contra-ataques. E além de não jogar, nós demos espaço para eles, jogarem principalmente no nosso campo. Isso dificultou bastante. Nos reabilitamos na segunda etapa, fizemos o gol de empate, e eu acho que, como falei também, faltou esse feeling ali, para a gente poder segurar esse resultado aí, e ser mais consistente, não se expor tanto fora de casa, mas eu creio que essa confiança de estar jogando bem, fez com que a gente se expusesse assim, então esse excesso de confiança a gente tem que controlar. Quanto à equipe do Grêmio, uma equipe excelente, só que a gente não pode mudar a nossa postura de jogo, a gente tem que continuar com essa criação, tem que continuar marcando bem, atacar, defendendo, como o professor sempre gosta que a gente faça. Então, a gente sabe que se der espaço para jogadores de qualidade, jogadores de nível de seleção, sabe que uma bola pode definir um jogo, e a gente não quer que volte a acontecer os mesmos erros das duas últimas partidas, principalmente em gols no final de jogo, ou em gols por desatenção nossa. Então, cabe a nós estar os 90 minutos concentrado, e independente de ser a equipe do Grêmio, a gente sabe de tudo que representa, mas o jogo é ali, é os 90 minutos, se a gente for consistente, se a gente manter esse plano de jogo, se a gente for firme e concentrado, eu creio que a gente pode sair com um resultado positivo. Tiago, em relação à sequência de jogos do sistema defensivo, tanto na passagem do Lisca aqui, como agora na chegada do Wenderson, que são alguns jogos ainda, o sistema defensivo vem sendo utilizado repetidamente por vocês quatro, você, o Samuel, o Luiz, e o João, só está mudando um pouco o João e o Carleto, mas é uma situação em que vocês já estão bem adaptados, e agora ficou o Diogo. O quanto isso é importante, essa sequência, essa manutenção desse quinteto defensivo para essa sequência de Série A, o quanto isso pode ser um diferencial para o Ceará dentro dos jogos? Você vê as principais equipes do Brasil, é um setor que se mexe pouco, setor defensivo, são peças mais fixas ali, mas eu creio que nós temos boas peças de reposição, eu sempre exaltei muito o nosso setor defensivo aqui, apesar de a gente estar sofrendo um pouco nesse início, está um pouco atípico do que a gente vem apresentando, mas eu creio que tanto o Cristóvão pode substituir o Xavier à altura, o Valdo, o Brock, o Charles, pode entrar a qualquer momento na nossa equipe também que não vai perder um padrão de jogo, assim também como o Carleto e o João que vem jogando, vem revezando bastante ali, eu creio que o professor tem boas peças na mão, cabe a nós mesmo ali, fazer o nosso melhor, a cobrança nossa para que a gente evite a sofrer mais gols, não que o sofrer gols seja a responsabilidade totalmente nossa, porque todo mundo participa atacando, todo mundo tem que participar da fase defensiva também, da fase ofensiva, a gente participa também como atletas defensores, e a parte defensiva também, até os atacantes também, então a gente tem que achar esse equilíbrio, tem uma consistência defensiva que a gente sabe no campeonato brasileiro, equipes que levam poucos gols brigam lá em cima, conseguem mais resultados, e ao mesmo tempo a gente tem que fazer gols também com equilíbrio de não sofrer tantos contra-ataques e está sempre bem postado para a gente minimizar, isso é uma questão que está incomodando bastante, nossa equipe não é de sofrer muitos gols, e nesses últimos três jogos tem sofrido gols e tem nos incomodado, principalmente como temos sofrido os gols. Tiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tiago, o que eu vi sempre batendo na tecla aqui com os jogadores que estão vindo aqui é a questão de que o Anderson falou de que o Ceará tem que chegar a um patamar e olhar para frente, olhar dentro desse patamar de que nem o time da Série A é imbatível, não se pode entrar covardado achando que tem que só se defender, né? Achei até legal a atitude dele, porque eu penso da mesma forma. Você ainda há pouco falou assim, ah, o Grêmio está nessa fase lá embaixo, mas é um time que provisoriamente está ali e vai brigar pelas cabeças. O que falta para o Ceará brigar um dia na Série A pelas cabeças do campeonato? Tiago. A gente... O Ceará tem crescido bastante em questão física, em questão de elenco também, e eu creio que o elenco do Grêmio é um elenco muito bom, jogadores que já ganharam tudo ali, então eu acho que é isso. Tudo é uma questão de estrutura, de logística que eles têm, o peso da camisa que eles têm também, apesar que a nossa também é uma camisa muito forte, principalmente aqui no Nordeste, no Brasil também, ano passado a gente pôde provar isso, pôde ir no Maracanã e ganhar do Flamengo, pôde ir, né? Fizemos tantas coisas aqui, fomos no Mineirão e ganhamos do Cruzeiro, então eu creio que é continuar, tudo isso varia dessa permanência na Série A, desse costume, sabe? Ano passado a gente falava muito, batia muito na tecla, principalmente no começo da competição, os caras saíam e perdiam para o Santos, no Pacaembu, não, é normal perder para o Santos, não é normal perder para o Santos, no Pacaembu, é normal ir para lá disputar, caso eles ganhem, que seja merecidamente, não por se acovardar, que é um termo usado, mas eu creio que uma postura defensiva, procurando uma bola, às vezes não dá muito certo, então, esse costume de estar jogando grandes competições em um grande nível, como a equipe do Grêmio faz, eu vou usar a equipe do Grêmio como nosso próximo adversário, você pega, eu acho assim, que, com todo respeito ao campeonato cearense, com todo respeito à Copa do Nordeste, competições como a que o Grêmio disputa, o Grêmio inicia uma competição disputando o ano, disputando libertadores, por mais que o estadual deles é bem parecido com o nosso, que são duas equipes grandes, Inter e Grêmio, que eles geralmente vão para a final, então, eu acho que é isso, as equipes do São Paulo lá, principalmente, também, tem campeonatos muito competitivos, e eles jogam entre si o ano todo, e já o Ceará, a gente tem uma competição onde você encara uma equipe tida com o maior investimento a partir do Campeonato Brasileiro, a gente encara nosso principal adversário, que é o Fortaleza, e equipes de maior grandeza, ou de maior repercussão no cenário nacional, a gente enfrentou o Corinthians, então, aí você já chega num Campeonato Brasileiro com essa defasagem que eles têm, esse costume de jogar grandes competições contra grandes clubes, então, eu creio que a gente tem que virar essa chave o mais rápido possível, e o Ceará tem que crescer no Campeonato Brasileiro para se qualificar a jogar grandes campeonatos como a Sul-Americana, um sonho nosso também, jogar uma Libertadores, imagina o Ceará jogando uma Libertadores, você vai ter esses jogos contra equipes de maiores poder aquisitivo, de competição, a competitividade ela aumenta devido ao campeonato que é disputado, a gente sabe da qualidade técnica que é o Campeonato Brasileiro, e eu vou usar até a Copa do Nordeste que é regionalizada, então, o nível técnico de um Campeonato Brasileiro é muito maior do que uma Copa do Nordeste, e eles disputando essa equipe, eles chegam muito mais bem preparados, não que a gente não esteja preparado, mas, o fato deles estarem jogando entre si muitas vezes no ano, eu creio que tem esse costume, então, eu acho que o Ceará tem que se capacitar a jogar grandes campeonatos para que quando chegar no Campeonato Brasileiro não, é uma palavra, não se assuste, mas tenha costume de enfrentar essas equipes, sabe, eu acho que isso torna o Ceará, torna uma equipe, um elenco acostumado a jogar, a disputar grandes campeonatos e a se qualificar a chegar ainda mais a voos maiores, e não se limitar a simplesmente não cair no Campeonato Brasileiro. Tiago, boa tarde, tudo bem? Sei que você já falou um pouquinho sobre a questão da abraçadeira, e a gente sabe que você é um dos principais líderes do elenco, talvez o principal líder, e eu queria saber, existiu já alguma conversa em relação à motivação sua com o restante do grupo, depois dessas três derrotas consecutivas, qual foi o papo com o restante dos atletas, de que maneira você procurou conversar, e depois eu queria que você pudesse falar também a dificuldade de enfrentar o Everton, do outro lado, que é um cara que costuma cair mais ali pelo seu setor, pelo lado esquerdo, o lado direito da defesa do Ceará, e hoje o Everton foi convocado para a seleção brasileira, para a Copa América. A questão da abraçadeira de capitão, o que eu falei, todos nós cobramos bastante, geralmente tem as pessoas que tomam a frente para falar alguma coisa, nós temos aqui jogadores que foram campeões mundiais, então tem muito a acrescentar para a gente, e eu costumo falar um pouco também, a nossa cobrança é essa, porque tudo que esses grandes atletas já passaram em outros campeonatos, que foram até campeões brasileiros, nós temos o caso do Fernando Henrique, não sei se o Edinho já foi também, mas provavelmente deve ter disputado, então eles falam que principalmente esse início de competição ele é muito importante, devido ao fato de ter uma parada também, são nove jogos e depois todo mundo se reorganiza, então esses nove primeiros jogos a gente tem que pontuar mais, principalmente dentro de casa, e nós começamos bem, tivemos alguns tropeços, mas é o que eu falei, com tudo que aconteceu de ruim, graças a Deus a gente não entrou nessa zona de rebaixamento, uma coisa que nos incomodou no passado, que desde a segunda ou terceira rodada a gente entrou ali e depois demorou a sair demais, então eu me asseguro as coisas positivas e quanto mais tranquilidade a gente tiver para trabalhar, quanto mais incentivo, quanto mais coisas positivas a gente puder passar ali para todo mundo ter essa tranquilidade para poder jogar, porque é difícil, quando você entra dentro de campo já carregando uma carga, as coisas tendem a não dar certo, e quando você passa confiança para o seu companheiro de arriscar uma jogada, de tentar uma jogada a mais, eu creio que as coisas vão ao natural acontecendo, então a gente tem que se preocupar sim com a pontuação, mas eu acho que o momento é se preocupar com a atuação nossa ali dentro, com voltar a pontuar, com voltar a conquistar a andar no Campeonato Brasileiro, porque quando você começa bem, depois três rodadas e você não sai do lugar na tabela, os adversários de baixo já começam a pontuar e isso incomoda, não que a gente tenha que olhar para a tabela agora, eu creio que a gente tem que voltar a pontuar, voltar a transformar essas boas atuações em resultados dentro do campo. Quanto ao Everton, dispensa comentários, não só ele, porque essas equipes quando você vai, você se preocupa com um jogador em específico, você vai falar, vamos marcar o Everton, aí vem um outro jogador e joga ainda mais, então eu sei que ele tem a motivação natural dele, que foi convocado, desejo parabéns a ele, que possa representar a nossa seleção da melhor forma possível, mas que ele possa pensar já em seleção, que ele venha para cá já com o mais tranquilo e que nós possamos neutralizar não só ele como a equipe toda do Grêmio, como um conjunto, porque eles têm um conjunto muito forte e a gente sabe que se a gente se preocupar com um jogador ou outro vai destoar, então nós temos que fazer o nosso futebol consistente, a gente tem que fazer o nosso esquema funcionar e a gente tem que traduzir boas atuações e resultados. Tiago, eu lembro que na final do Campeonato Estadual você falava com a gente lá ali, ainda embaixo lá no gramado, fazendo uma autoanálise, poxa, eu não fui bem nesses jogos, você mesmo falou isso no primeiro jogo e eu queria que você fizesse essa autoanálise hoje também, a gente acompanha alguns comentários de torcedor, talvez você não acompanhe, talvez você procure se blindar, não sei, mas quando se perde o setor defensivo é o primeiro a ser apontado e aí naturalmente você, Luiz, Samuel e o lateral esquerdo que até o Rodrigo falou, pode ser o Carleto ou o João, são apontados e você é um desses alvos por estar ali atrás. Eu queria que você fizesse uma autoanálise hoje nesse momento, passado essa pós-final do Campeonato Cearense, como é que você está hoje e o que é que você interpreta das suas próprias atuações? Sim, principalmente no Campeonato Estadual, aquela semana da final ali foi uma semana pior da minha estada aqui no Ceará, porque aconteceu vários fatores pessoais que envolveu a minha família, que envolveu algumas coisas, aí eu ainda peguei uma virose ainda que eu perdi 4 quilos na final, enfim, mas quando você está ali dentro você é cobrado pela sua atuação, então eu não me isento disso, eu coloquei a cara para bater ali, infelizmente não consegui performar bem, a equipe perdeu também, isso acarreta, uma cobrança muito grande para cima da gente. Quanto à alta análise, eu me cobro bastante, sei que estou devendo, porque quando se tomam muitos gols assim, geralmente é o que você falou, o setor defensivo ele vira alvo. Assim como no ano passado nós tivemos, fomos bastante elogiados por essa consistência defensiva, por não levar muito gols, esse ano a gente vem sendo questionado porque tem sofrido gols, então cabe a nós trabalhar, não tem muito o que falar, é trabalhar porque essa fase tende a passar, a gente tem que se capacitar melhor, tem que se fechar melhor ali, tem que evitar mais contra-ataques, mas eu falo que eu, individualmente, eu não gosto muito de falar individualmente, eu gosto muito de exaltar, eu trabalho em conjunto, mas quando se o pessoal começa a falar um pouco assim, eu tenho a minha alta análise também, eu creio que eu estou um pouco abaixo, cabe a mim trabalhar e estar à disposição sempre, independente se votar dentro de campo, independente se votar fora, eu vou estar sempre unido ali com os meus companheiros, tentando fazer o melhor pelo Ceará. e cabe a mim, a cada dia aqui, cada treino, eu tenho isso na minha cabeça, que eu não venho aqui para passear, eu não venho aqui para perder tempo, cada treino que tem aqui, eu tento ganhar um pouco, só que é isso, a vida de jogador tem altos e baixos, infelizmente, eu sei que eu estou vivendo um momento ruim, mas eu sei que tudo passa, que tudo passa, e amanhã é um novo dia, domingo é um novo jogo, e eu procuro melhorar esse jogo aí, que eu creio que, nada que eu falar aqui vai mudar, o que as pessoas pensam, eu acho que nós somos julgados a cada domingo, a cada quarta e domingo, então a única forma de eu mudar o pensamento de um torcedor, é atuando bem e a equipe vencendo. Valeu, Thiago, obrigado. Valeu, até mais gente, boa tarde. Obrigado.